Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, olha, eu vi que aquele último vídeo que eu fiz sobre os preços dos carros repercutiu de forma muito positiva, né? E eu li os comentários, né? E eu vi que muita gente ficou contente de eu lutar por isso aí, né? Porque, galera, de fato é verdade, tá? Eu tô me colocando no posicionamento de um típico cidadão brasileiro que está indignado com a alta dos preços desses carros, né? Na maioria das vezes injustificáveis os aumentos. Os exemplos foram muitos. Inscritos vieram gostar pra mim, né? Inscritos vieram gostar pra mim, cara. Olha, é impressionante a cara de pau, cara. A cara de pau. Eu não sei se a mais cara de pau é do vendedor, da concessionária ou da montadora, entendeu? Um inscrito veio mostrar pra mim um vendedor famoso de BMW, né? Não vou citar nomes, galera, mas um vendedor famoso de BMW, onde estava anunciando uma M2 Competition, né? O preço dela era R$ 399.000. R$ 399.950, né? Esse era o valor do carro. Rapaz, acho que passou tipo um mês. Distância de um, dois meses de uma foto pra outra, ele fez outra publicação. M2 Competition, acho que até laranja a cor do carro. Por R$ 439.000, R$ 950.000. E o cara tá falando, ó, tá no preço antigo ainda. Corre que vai subir. Será que o cara tem amnésia? Será que ele não viu que há um, dois meses atrás ele postou a foto do mesmo carro por R$ 399.950 ou R$ 403.000, não sei qual foi o valor. Um negócio assim. Eu acho que é amnésia, não é possível. Eu acho que ele esqueceu. Gente, a cara de pau. E esse post dele falando que a M2 por R$ 439.000, preço antigo, corram, já era uma publicação antiga. Agora subiu mais ainda. É o que eu falo. Isso se aplica a todas as montadoras. Não é só a BMW, não. A todas as montadoras. Todas estão subindo o valor dos carros sem justificativa. Eles estão colocando a culpa na alta do dólar. Eu fiz uma pesquisa sobre o aumento do dólar. Em 2019, o dólar tava beirando os R$ 4,00, R$ 4,00 e pouquinho. No comecinho de 2020 também. Aí mais ou menos lá em março que ele começou a disparar. Foi pra R$ 5,00, R$ 5,00 e pouco. Ele deu um pico máximo em março ou em abril, não me lembro, galera. Depois eu tenho que voltar lá pra ver. Deu um pico máximo de R$ 5,80, um negócio R$ 5,90, um negócio assim. E aí caiu e aumentou. E aí tá nesse vai e vem. No dia de hoje, o dólar está R$ 5,60. No dia de hoje, no dia que eu estou gravando hoje. Hoje é sábado, hoje é dia 3 de outubro. No dia que eu estou gravando agora, o dólar está R$ 5,60. Tá até mais barato do que em março. Em abril, que deu um pico de R$ 5,90. Olha só. Você acha que essa queda eles vão querer... Rapaz, o dólar pode cair pra R$ 3,00 que eles não vão baixar o valor. Isso os inscritos falaram. Na hora de subir o valor é porque o dólar aumentou. Na hora que o dólar cai, ninguém abaixa o valor. E assim aconteceu com combustível, com um monte de coisa. Estão reclamando até que o arroz está caro. Mas galera, a gente não pode mais aceitar isso. Não podemos mais aceitar isso. E olha quem está falando eu. Eu que sou uma pessoa que tirei um monte de carro zero. Eu sou uma pessoa que eu adoro tirar um carro zero. Nossa, eu adoro esse cheirinho de carro zero aqui. Uns plásticos no banco. Olha que maravilha. Mas nós não podemos nos curvar pra isso mais. Ué, Dudu, você vai pegar o seu Mustang zero quilômetro que você comprou. Como é que você está falando um negócio desse? Você comprou, acabou de comprar um Mustang zero quilômetro. Pois é, galera. A vontade de ter desistido daquele Mustang era grande. Eu só não desisti por um motivo. O valor que eu paguei nele foi R$ 330 mil. Hoje, um igual é R$ 380 mil. Então, se eu tirar ele e anunciar por R$ 350 mil que eu já estou ganhando dinheiro. Só por causa disso. Não estou querendo dizer também que eu vou pegar e já vou querer vender o carro. Não. Eu vou ficar com o carro. Vou gerar o conteúdo. Foi uma promessa que eu fiz e eu tenho que cumprir pra vocês. Então, isso aí é outro assunto. Mas chega. A minha vontade era de ter comprado aquele RS6 usado lá. Galera, vamos pôr a mão na consciência. Vamos parar de comprar carro novo. Espera. Vamos esperar. Pelo menos enquanto não passar essa pandemia. Vamos esperar. Porque não é possível. Eles estão abusando, galera. Tem carro subindo até R$ 100 mil o valor. O mesmo carro. Não estou falando de carro. Estou falando de carro que está encalhado no pátio. Carro que já veio faz hora pra cá. BMW. Olha, eu me arrependo de ter deixado a minha avó comprar aquele Audi zero quilômetro. Mas na pior das hipóteses, até que ela fez um negócio bom. Pagou R$ 130 mil no Audi. Pagou mais barato do que um Corolla, que é R$ 150 mil. O carro estava, acho que estava em uma super promoção. Pagaram bem no Renegade dela. Até que eu não vou julgar ela tanto. Mas a gente tem que parar com isso aí. Se fosse hoje, eu não deixava ela comprar por mais barato que o carro esteja. É uma putaria, cara. Olha, eu não sei qual que está a pior. Mas eu acho que a pior ainda está sendo a BMW. Mas todas estão ruins. A Ford subiu... Olha, o Mustang lançou por R$ 299 mil. Em 2019, ele custava R$ 299 mil. Chegou esse Black Shadow. Subiram pra R$ 329 mil. Subiram R$ 30 mil. Não, é porque esse aqui tem painel de fibra de carbono. O carro é diferenciado. O som é da Bang & Olufsen. Eu me fingi de besta. Tá bom, tá. Tá bom. É o mesmo carro, galera. É o mesmo carro. Mas enfim. Aí, do nada, de dois meses pra cá, o carro subiu R$ 50 mil? Que absurdo que é esse? Porque de dois anos pra cá, o carro lançou por R$ 299 mil e R$ 950 mil. R$ 990 mil, sei lá. Em 2018. De dois anos pra cá, o carro subiu R$ 30 mil. Beleza. De R$ 299 mil foi pra R$ 329 mil. Quando chegou o Black Shadow. Ainda teve até a desculpa de que veio mais completo. Beleza. Mas agora, de dois meses pra cá, subiu R$ 50 mil. Não dá, galera. Eu acho muito complicado isso aí. Muito complicado. É um assunto muito complicado. Entendeu? Com todas. Acho que a pior é a BMW. Subindo aí R$ 100 mil no valor do carro. Será que você, Granfino, você tem certeza que você quer comprar uma X3M Competition R$ 100 mil mais caro do que há dois, três meses atrás? Eu acho que é melhor você ficar com o seu carro mesmo. Pelo menos vamos esperar a porra baixar. Porque, galera, não dá. E eles são tão... Olha! Eles riem, dão gargalhada. Quanto mais ladrão, mais querido. Mais simpático. É impressionante, galera. Olha, eu fico indignado. Vamos fazer sim esse movimento. Não compre carro zero quilômetro de marca nenhuma. Carro popular por R$ 50 mil. Carro vagabundo por R$ 50 mil. Verdadeiras carroças por R$ 50 mil. Dizem que o Onix está um absurdo de caro também. Estavam falando para mim que dizem que o Onix top de linha era R$ 66 mil. Dizem que agora está quase R$ 80 mil. O Polo também está uma fortuna. O Yaris, um absurdo. Carro vagabundo. Popular. Custando R$ 100 mil. Não, galera. A gente não é obrigado a passar por esse tipo de coisa. Você que quer comprar um Yaris de R$ 100 mil. Vai ver outra coisa melhor por R$ 100 mil usada. Gente, com R$ 100 mil dá para comprar muita coisa usada. Muita. Eu acho que com R$ 100 mil você consegue achar um passatão desse aqui 2016. Super bem cuidado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Granfino, que gosta de carro, cuida do carro. Então esses carros caros são tudo super bem cuidados. É a dica que eu dou para vocês, galera. É a dica que eu dou. Não compre carro zero. Pelo menos enquanto nós estamos nessa pandemia. Porque olha o que está acontecendo. Está virando roubo já. Está virando ladroagem. Não tem desculpa de dólar alto que convença. Não caiam nessa ladainha. Todo mês estão subindo o valor dos carros. Rapaz, tem um montador que está fazendo reajuste todo mês. Aumenta aqui, aumenta lá. Todas. Não compre nenhum carro. Nenhum carro. Nenhum. Nenhum desses. Está tudo uma fortuna. Está tudo um absurdo. Eu mesmo não vou. Eu mesmo não vou. Entendeu? Eu que gosto de tirar carro zero. É um Mustang só e acabou. Tá? É um Mustang só e acabou. E para mim está sendo compensador. Eu posso ganhar dinheiro naquele carro. De tanto que estão fazendo isso. De tanto que estão fazendo isso. Aí falaram para mim. Nossa, devia ter... Era um bom negócio ter continuado com uma X3. Você ia ganhar dinheiro nela. Uai. Basta ver a Amarok. Amarok eu paguei 200 mil na Amarok. Uma hoje zero. Está 245. Vocês sabem que em garagista eles jogam preço lá embaixo. Já me ofereceram 200 na minha Amarok já. O preço que eu paguei nela. Usei à vontade. Rodei. Fui na lama. Usei o carro. Fiz conteúdo. Se eu quiser vender ela hoje pelo mesmo valor que eu paguei. Eu não perco nenhum centavo. Só para você ver como está um absurdo. Absurdo o valor do preço do carro zero. Galera, abra o olho. Abram o olho. Não compre. Se você que está querendo comprar um carro zero. Não compre agora. Procure um semi novo. Um usado. Em bom estado de conservação. Com uma baixa quilometragem. Observe tudo. Eu mesmo não sou uma pessoa boa para comprar carro usado. Vocês viram tudo que eu compro funde. Todos os carros usados que eu compro estraga. Eu mesmo não sei. Ou eu que sou esmerido. Enfim, o problema... O assunto não é nem esse. O que eu estou falando é... Estão fazendo a gente de palhaço. Todas as empresas estão fazendo a gente de palhaço. Estão aumentando o valor lá na lua. Estão culpando o dólar. E a culpa não é só do dólar. A culpa é deles também. Tá, galera? É só isso que eu tenho para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!